Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 2023, o que esse ano reserva para nós, para o nosso canal, para o Resident Evil Database, quais são nossos projetinhos. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas antes eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like nesse vídeo e, por favor, se você gosta do trabalho que eu faço, considere se tornar membro aqui do nosso canal a partir de R$2,99 por mês. Você vai ter acesso a várias recompensas, entre elas o nosso grupinho secreto do Telegram, grupinho de família secreto do Telegram, sim, pois é. Eu sou a tia do pavê e para comer, eu sou a tia que faz as piadas sem graça no grupo secreto, no grupo da família, então considere nos apoiar para manter a continuidade desse trabalho que a gente faz aqui. E eu aproveito para agradecer todo mundo que apoiou em 2022, todo mundo que se inscreveu no canal, que deixou likes, que compartilhou os vídeos, que comentou. Enfim, gente, muito obrigada por tudo. 2022 foi um ano bem difícil e vocês não soltaram a minha mão. Então, eu sou só gratidão por tudo que vocês fizeram, por toda a paciência que vocês tiveram comigo em 2022, porque eu não consegui fazer as coisas que eu queria. Então, muito obrigada do fundo do coração e eu espero que em 2023 eu consiga compensar vocês por todas as falhas de 2022. Então, muito obrigada, de verdade, de verdade mesmo e é isso. Bom, gente, primeiro de tudo, como eu disse para vocês, como 2022 foi um ano bem difícil por conta do meu tratamento de câncer de mama, e eu ainda vou fazer vídeo sobre isso, tá, gente? Eu estou esperando, na verdade, passar minha cirurgia e aí ver quais vão os seus próximos passos do tratamento, se ainda vou precisar fazer mais alguma coisa ou só fazer acompanhamento, enfim. Eu quero esperar para fazer tudo e aí depois a gente faz um vídeo falando sobre isso e tudo, porque eu acho que conscientizar eu já tenho feito bastante, né, desde o diagnóstico, até antes, né, porque minha mãe teve câncer de mama também, então a gente falou muito sobre isso aqui já no canal. Então, eu vou esperar passar, aí eu explico direitinho para vocês toda a questão do tratamento, tá bom? Mas, enfim, foi um ano bem difícil, eu não consegui fazer tudo o que eu queria, então, basicamente, 2023 aqui no canal é retomar os projetos e fazer o que eu não fiz, sabe? Então, por exemplo, muitas coisas eu perdi timing, sabe, de assuntos que eu gostaria de ter falado aqui no canal, eu acabei perdendo timing, eu não consegui falar e aí a coisa passou e eu não falei, mas tem coisa que eu ainda quero falar, tá? Coisa velha que está na minha lista ali e que eu ainda quero falar, tá, gente? Então, eventualmente vem aí? Eventualmente vem aí, tá? E vocês lembrem, ah, tá, é porque ela estava toda atrapalhada das ideias em 2022, por isso que ela não falou antes, tá? E vocês levem isso em consideração, eu peço por favor, tá bom? Mas, basicamente, é isso, eu quero retomar os projetos, vários projetos que a gente tinha aqui no canal e fazer o que eu não fiz, né? Então, basicamente, a gente vai continuar tendo vídeos, a gente vai continuar tendo lives também e a gente vai continuar tendo lives, tanto aqui no YouTube, quanto também lá no nosso canal da Twitch, inclusive, se você não segue lá, é twitch.tv barra Residentiva Database, tem um redirecionamento aqui na descrição, eu fiz um redirecionamento do nosso site, porque, né, vai que o YouTube implica, então, é o residentivadatabase.com barra lives, clica aqui na descrição e já segue lá o canal, por quê? Porque lá no nosso canal da Twitch, eu faço lives de jogos relacionados, né, que são jogos que têm uma temática parecida ou que inspiraram Resident Evil, de alguma forma, jogos de terror, no caso, então, lá, a gente joga esses jogos relacionados, a gente faz lives de bastidores, por exemplo, gravando vídeos, esse vídeo não está sendo gravado em live, mas eu já gravei inúmeros vídeos em live, então, a galera assiste em primeira mão, é bem legal, live de faxina da coleção, inclusive, vem aí, fiquem ligados, eu acho que, na verdade, quando esse vídeo sair, eu já vou ter feito, tá? Mas faço lives de faxina da coleção, arrumando o setup, lives, às vezes, conversando, só conversando, porque esse tipo de coisa funciona bem lá no canal da Twitch, quando eu trago pra cá, não funciona tão bem, tá? Então, por isso que esses tipos de conteúdos diferenciados, a gente faz lá no nosso canal da Twitch, porque aí vai quem realmente curte tudo o canal, né? E as lives aqui do YouTube vão continuar com Resident Evil, tá? E eu quero, além de jogar coisas que eu jogo pouco, né, tipo, jogos, por exemplo, Outbreak, esses jogos que eu jogo menos, eu quero tentar dar uma atenção maior pra eles, além também dos projetos de fãs, mods que vocês me pedem muito pra jogar, fãs games também, então, eu vou tentar dar uma atenção maior pra isso, fãs games de Resident Evil, mods de Resident Evil, e esses Resident Evil que eu quase não jogo também, tá bom? Agora, mais pro final, principalmente de 2022, porque foi um ano muito atrapalhado, eu acabei jogando mais do que eu tinha vontade, tá, gente? Porque eu não tava muito bem, eu tava fazendo as últimas quimioterapias, tava cansada, então, por isso que eu foquei em jogar o que eu tinha vontade, melhor do que não fazer live, né? Porque eu acho que o legal da gente ter as nossas lives é a gente ter esse contato próximo, a gente poder conversar, como se a gente estivesse, sei lá, na casa de alguém, um tá jogando e os outros tão conversando. Eu gosto muito dessa troca que a gente tem durante as lives, tirar dúvidas de vocês, como boa Maria Lorinha que sou, sabe? A gente conversar, às vezes, sobre pormenores também do lore. Maria Lorinha, né, gente? Não tem jeito. Então, eu gosto muito desse contato que a gente tem nas lives, e eu também já ouvi muito a galera falar, Moni, independente do que você jogue, a gente tá aqui pra te assistir, pra jogar, mas eu sei que não é bem assim. Então, eu vou tentar dar uma atenção pra jogos mais obscuros de Resident Evil, tá? Eu vou tentar também jogar coisas mais novas, jogar mais o 5, o 6, né? Agora, esse ano, a gente vai jogar o 4 e tudo mais, por causa do remake. Não que eu não jogasse o 4, mas a gente vai tentar jogar um pouco mais. Agora, no final do ano, eu acabei não jogando, queria ter jogado, mas não deu tempo. Enfim, então, esse é um dos projetos que eu tenho pra 2023, que é trazer essas lives aí, de jogos que eu quase não trago em live. E o que a gente tem de confirmado pra 2023? É que em março, dia 24 de março desse ano, a gente tem o lançamento do Resident Evil 4 Remake. E o meu planejamento, pelo menos, e tudo vai dar certo em nome de Jesus, que eu vou conseguir resolver tudo isso, é a gente fazer tanto lives do Resident Evil 4 Remake, e mais também fazer série dele aqui no canal, como a gente fez com o Village, tá? Então, a gente vai jogar a primeira vez em série, eu vou jogar a primeira vez em série, mas depois a gente também vai fazer lives, jogando bastante o Resident Evil 4 Remake. Só que assim, gente, aconteceu muito com o Village, né? Falaram assim, nossa, como você joga mal, você não sabia o que era pra fazer no jogo, porque eu tô jogando a primeira vez, Brasil! Então, assim, me poupe e se poupem também, sabe, disso, tá? E não sei, boba de estar reclamando disso, porque, né, engajamento, mas, enfim, leva isso em consideração, gente, se é a primeira vez que a pessoa tá jogando, é óbvio que ela não sabe o que é pra fazer, não sabe pra onde ir, não sabe qual é a melhor arma contra o boss, sabe? A pessoa morre várias vezes. Eu, pelo menos, sou assim quando eu tô jogando a primeira vez um jogo, né? Mas eu não sou parâmetro pra nada, porque eu sou ruim, né? Tem gente aí que é prodígio, sei lá, é pro player, mas, enfim... Tá bom? Eu só não podia deixar passar isso. Além disso, a gente vai fazer aquecimento também, então a gente vai fazer lives de lore dos remakes, né? Dessa linha do tempo dos remakes. A gente vai ter vídeos também sobre os assuntos de Resident Evil que estão por vir ao longo do ano, né? Ao longo do marketing do jogo, né? Do 4 Remakes. E também, claro, vai ter showcase de Resident Evil? Vamos cobrir. Vai ter anúncio de trailer, de evento? Em algum evento? Vamos tá cobrindo também. Aqui a gente vai fazer tudo que a gente sempre fez. Isso eu consegui manter durante 2022, da gente fazer cobertura de eventos, da gente fazer cobertura do showcase também que teve ano passado. Então, vai dar tudo certo. Isso a gente vai conseguir fazer, sim. E agora, gente, eu jogo a pergunta pra vocês. O que vocês gostariam de ver aqui no canal em 2023? Então, comenta bastante, coloca aí as suas ideias. Quem sabe as ideias não virem uma coisa concreta, de repente quadros novos aqui no canal, ideias mesmo de roteiros pro canal, ideias de vídeos e tudo mais. Coisas que a gente já tem, que de repente vocês queiram que tenha mais, sabe? Ou coisas que a gente parou e que vocês gostariam que fossem retomadas aqui no canal. Então, coloca tudo aqui, que eu quero saber as ideias de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau, 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 tchau!